Mas esse é um momento propriamente dito da consagração e a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 1º versículo 6 diz, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Para fazermos isto a prática da ordem é uma declaração que o concílio faz e nós queremos convidar aqui o pastor Daniel que é o secretário desse concílio para que faça essa declaração e logo em seguida passaremos ao momento de consagração. No dia 8 de junho de 2021 na sede da Bavaço Coronel Fabriciano Daniel Júnior Gonçalves dos Santos foi examinado nas áreas de conversão e chamado, teologia, eclesiologia e ética sendo aprovado por unanimidade pelos pastores presentes e recomendado a igreja consagrá-lo ao Ministério Pastoral Batista. Amém! Então o Juninho está aprovado, Juninho, isso é bom, não é? Já pensou que coisa maravilhosa você ter uma banca examinadora e responder tudo direitinho e você será examinado a vida toda no ministério, não é? Isso é benção, questionado em todas as áreas o tempo todo e é assim que funciona mesmo. Eu quero convidar para esse momento todos os pastores que estão aqui naturalmente para participar desse tempo de consagração. Pastores, quero convidar o candidato, não é candidato, já está aqui, a gente chama de candidato ainda, ainda é candidato. Pastor Daniel Júnior vai se colocar, os pastores estarão aqui ao seu redor e pastor Sandro Ferreira fará a oração consagratória. Vamos estendermos as nossas mãos, vamos orar. Ó Pai eterno, Senhor de toda graça, bondade, adoramos o teu nome, reconhecemos a tua pessoa trina, exaltamos, Deus, o Senhor, digno de honra, glória, poder e majestade. O Senhor que elege, chama, convoca, sustenta, consagra, envia e, ó Deus, faz com que o homem se torne um instrumento do Senhor. Colocamos, Deus, a vida do Daniel em tuas mãos. O Senhor o chamou desde a eternidade e, ó Deus, aqui nós estamos testemunhando, erguendo as nossas mãos, ó Deus, consagrando, ó Deus, ao santo ministério. Que ele continue, ó Deus, sendo o instrumento do Senhor. A levar avante o teu evangelho da graça, evangelho este que anuncia Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que ele não se cale, que ele, ó Deus, avance certo de que foi o Senhor que o enviou. O abençoe, ó Deus, é a nossa oração. Gratos, ó Deus, porque o Senhor o tem sustentado e o sustentará até o último dia. No nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe. Nós não estaremos abraçando muito, apertando muito a mão, mas nós podemos aplaudir esse momento ao nosso novo pastor. Amém. Pastores retornarão aos seus lugares, nós vamos louvar ao Senhor e logo em seguida teremos a ministração da palavra, já anunciando, o pastor Daniel estará nos falando nesta noite. Tchau. Tchau. Tchau.